Além das ligações metálicas, vamos falar nessa aula sobre as ligações covalentes. Falei para os senhores que a ligação covalente é o tipo de ligação que ocorre entre ametais. Tá bom, pessoal? Qual é a característica da ligação covalente? Os ametais que estão se ligando por ligação covalente, eles compartilham elétrons entre si. As ligações covalentes podem ser subclassificadas como ligações covalentes comuns ou ligações coordenadas. Pessoal, as ligações covalentes comuns podem ser uma ligação simples, dupla ou tripla. O que seria isso? Vamos imaginar aqui que tem dois átomos se ligando. Esses dois átomos são de ametais. Se eles estiverem compartilhando um elétron cada átomo, um elétron do átomo A e um elétron do átomo B. Essa bolinha aqui, pessoal, de vermelho, está circulando os elétrons aqui. Isso aqui, pessoal, representa uma ligação covalente, onde os elétrons são compartilhados. Então, pessoal, se os átomos estiverem compartilhando entre si um elétron de cada átomo, essa ligação é classificada como ligação simples. Tudo bem? Agora, se eles estiverem compartilhando dois elétrons de cada átomo entre si, formando aqui dois pares de elétrons compartilhados, pessoal, essa ligação é classificada como ligação dupla. E se esse átomo estiver compartilhando três elétrons entre si de cada átomo, formando três pares de elétrons, aí, pessoal, essa ligação vai ser classificada como ligação tripla. Lembrando que é muito importante isso. Uma ligação simples, toda a primeira ligação formada entre átomos, ela é uma ligação do tipo sigma, tá bom, pessoal? Então, essa primeira ligação I única que é formada entre os átomos é uma ligação sigma, tá? Agora, olha só, olha no exemplo de baixo. Aqui você tem uma primeira ligação que foi formada e uma segunda ligação que foi formada. A primeira ligação formada, pessoal, é sempre do tipo sigma. Só que além da ligação do tipo sigma, que foi a primeira a ser formada, teve uma outra ligação. Então, pessoal, a partir da primeira ligação formada entre dois átomos, que é do tipo sigma, as outras seguintes são do tipo pi. Então, pessoal, ligação sigma e uma pi. É o que ocorre na ligação dupla. Na ligação tripla, são três ligações. A primeira ligação é do tipo sigma. As outras demais, pessoal, são do tipo pi. Então, aqui eu tenho uma ligação do tipo sigma e duas ligações pi. Tá bom, pessoal? Vamos olhar um exemplo aqui de como funciona a ligação covalente. Pessoal, a ligação covalente é utilizada para explicar, como eu já falei, substâncias que são formadas por ametais ligando entre si. Por exemplo, a substância CO2, o dióxido de carbono, conhecido vulgarmente como gás carbônico. O CO2, pessoal, ele é formado por uma ligação entre carbono e dois átomos de oxigênio. Vamos olhar aqui. Aqui eu tenho o carbono com os quatro elétrons que ele tem na camada de valência. Aqui eu tenho o oxigênio com os seis elétrons. Opa, tem um erro aqui, pessoal. Me perdoem. Olha só. O oxigênio tem seis elétrons na camada de valência. O carbono tem quatro elétrons na camada de valência. Quando o carbono estabelece quatro ligações covalentes com o oxigênio, com quantos elétrons ele fica? Vamos contar como funciona o compartilhamento, pessoal. Todos os elétrons que estão dentro das ligações covalentes, eles vão ser contados tanto para o carbono quanto para o oxigênio. Então vamos contar aqui esse carbono. Quantos elétrons ele tem aqui participando aqui de ligação? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito elétrons. Então esse carbono aqui está estável de acordo com a teoria do octeto.